Não, eu não estou no criativo, eu realmente estou voando no Survivor, na realidade eu estou andando no ar. Calma, eu sei que você não entendeu direito, e nem meus amigos, e é por isso que eu trolei todos eles, falando que ia dar um bloco de nederita se eles conseguissem me dar um tapa, mas... Como vocês viram, eu estava no meio do Void. Agora vocês querem saber como eu fiz isso e tudo mais que aconteceu, é muito importante que você veja o vídeo até o final, enfim, bora lá. É isso, estamos em mais um dia aqui de Minecraft Irmandade, só que agora a nossa vida mudou, a gente é outra pessoa. Só que agora no começo do dia a gente tem que pescar um peixinho fresco, que nem esse daqui vai vir agora. Ou não, né, veio uma vara de pesca, mas a gente vai ter que pescar um peixinho fresco para entregar para o nosso gatinho Illumi, porque para quem não está ligado, a gente é do Tom Gato. Agora, me dá licença aí que eu estou pescando. Tá, e agora a gente só tem que levar esse peixinho para o Illumi, que na real é até que uma tarefa bem fácil, a gente só tem que descer nosso elevador e depois subir ele de novo, tá? Agora a gente só usa a nossa passagem secreta que a gente fez no último vídeo, se você não viu, vai lá ver, e pronto, aqui estamos. E aí, Illumi, suavidade? Ah, que bonitinho, no brinquedo dele, toma aqui um peixinho. Ah, para ser sincero, eu estou muito feliz de ter alguns animais de estimação no Minecraft, como o moletom e o Illumi. Mas de qualquer forma, nem tudo são flores da nossa vida. Às vezes a gente se envolve em situações perigosas, como por exemplo, o Apu, que veio falar comigo hoje. Para quem está ligado, sempre que eu estava falando com o Apu, era sobre a loja ilegal de Elytra aqui que tem na Irmandade, que é minha, por sinal, tá? Enfim, vamos ver o que ele falou. Bom, só que antes de eu testar o meu cavalinho, eu tenho que devolver um item, já passou um dia exatamente. Cadê o senhor dono dessa casa? Alô? Alô? Onde casa? Ah, finalmente, né? Já estava na hora, já estava esperando aqui, já estava preparada, pô. Mano, essa tua sala aqui, Illumi, é bem assustadora, você sabe, né? Vela e cabeça, cabra, sei lá. Sim, botaram uma cabra. Não sei por que tem essa cabra, cara, definitivamente eu não sei por que. É Antônio. Ô, Illumi, mas eu vim aqui para te devolver um item. Opa, calma aí. Pera aí, então, deixa eu fechar a porta. Ô, calma aí, calma aí, relaxa, não tá só nós no servidor. Ih, o house, tá de boa. Ah, então tá, tá de boa. Deixa eu ver a minha. É a minha mesmo? Ah, tá certinho. E aí, você conseguiu usar de boa? Ah, eu vou te devolver aqui até os foguetes, ó, que eu não preciso, não. Hum, ô, louco, humildo assim, então, cara. Tamo junto. Se quiser alugar mais vezes, só me falar, cara. Ô, Illumi, mas olha só, o seu empreendimento é muito bom, muito bom mesmo, mas o que impede o Knight de descobrir ele? Porque é meio na cara, né? Por que você não muda essa localização para outro lugar? Você tem alguma sugestão do que eu posso fazer sobre? E se tu mudasse a tua base, a tua loja, para baixo do Void? Cara, é uma ótima sugestão, cara. Eu acho que eu posso fazer isso, sim. Mas, quem muito fala, interesse tem. Então, eu acho que você tá virando Team Elytra do nada, é a impressão minha, isso? Ah, não, não, não virei Team Elytra, não. Só comentei, né? Porque, tipo, cada um tem os seus empreendimentos, sabe? Aí, né? Não, pode ficar tranquilo. Eu também não sou eu, Team Elytra, não. Eu sou triagiota. Vamos combinar aqui que, eventualmente, assim, ter as Elytra é bom, mano. Ajuda, pô. É, não, é, realmente. A gente conversa mais no futuro, tá bom? Tá bom, valeu, LG. Tchau, junto. Com isso, nós voltamos a ter a nossa Elytra no servidor. Que, se eu não me engano, é uma das únicas do servidor. Por falar nisso, eu vou ver se eu vou atrás da Elytra do resto do pessoal, para eu ser o único que tem Elytra no servidor. Querendo ou não, a sugestão do Apu de mudar de lugar a minha loja, é até que é uma sugestão bem boa. Porque, querendo ou não, o Night já tava de olho na minha loja, e tem muitas pessoas sabendo. Mas, cada dia que passa, por mais que essa loja seja linda, ela se torna mais perigosa. Eu acho que eu tenho um plano de como deixá-la mais interessante. Porém, a gente não vai mexer nisso hoje. E, bom, como vocês viram no título e na thumbnail, hoje eu quero trollar todos os servidores, usando um método muito maneiro para voar no Minecraft. E, tipo, eu não vou voar em uma simples linha reta. Eu vou voar de um jeito surreal de louco. Vocês vão ver, ninguém vai entender nada. Mas, antes, digamos que a Sam fez uma trollagem comigo. Vamos ver o que é, né? Tô com medo. Vou enxergar aqui na casa dele. Pera aí, ele deve estar aqui, né? LG, 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 LG. Nossa, já foi entrando, né? Mas tá, oi Sam, tudo bom? Como que você tá? Não pode mais, eu sou de casa, LG. Tá bom, tá bom. Seja bem-vinda, mas a porta é ali, tá? Oi? Oi, oi, tudo bom? Ah, você é o LG, pode ameaçar? Que ódio, LG, de você ser assim. Não, eu vi vocês puxando as ferramentas, eu fiquei pensando, o que ela tá fazendo? LG, vem aqui. Continua do jeito que você tá olhando pra mim, e vem por aqui, rapidasso. Tá, tô te seguindo. Vem por aqui, mais por aqui, sim. É pra ficar olhando pra você? É, não olha pra trás, por favor. Ele vai e olha, tá ligado? Tá, LG, se você olha pra trás, só não me mata, tá? Tem que olhar pra trás? É, não foi, foi o Pedrux. Tá, então, vamos fazer o seguinte, você fez alguma coisa pra mim que tá atrás de mim, é isso? Exatamente. Tá, então eu vou olhar pra baixo, porque se você olhar pra trás, vai dar mais trabalho, eu só levanto a câmera assim, tá bom? Vou fazer assim, olha. Beleza, beleza. Tá. Eu olho assim? Vai, LG, pode olhar. Tá, 3, 2, 1 e... Por quê? Mano, pra quê? Tô muito trabalho, por favor, não quebre aí. Quanto tempo? Por que eu, em específico? Quanto tempo você começou pra fazer a minha cara assim? Mano, no mínimo 5 horas, velho, sério. Eu não ia fazer aqui. O Pedrux que me influenciou fazendo aquela montanha. E, ô, ô, sabe o que é melhor? É que você é parecido com a sua skin, velho. Quer dizer, nessa época eu nem canso. É um pouco a ideia, né? Só não tem o olho rosa. Mas por quê, Sam? Não dá pra lançar o olho rosa, ué. Mano. Qual que é a necessidade, Sam? De verdade, o que passou na sua cabeça pra você decidir falar, vou fazer a cara dele gigante aqui. É, na moral, essa foto não é antigas, tá ligado? Se você deixa melhor, eu te rebaixei. Não gostei, achei maneiro, achei pânico. Não, se os caras tiver, lançar uns bigode ali, uma Juliette, você tá tranquilo, né? Então, Sam, tudo que vai, volta. Então, tudo que um dia acontecer comigo vai acontecer de ruim com você, tá bom? Ah, eu nem mostro o rosto todo de boa, velho. Ô, sabe o que dá pra fazer? É? Ó, vou te propor isso. Faz o rosto de outra pessoa, Zê. Porque daí, faz o do Apu, da época que ele tinha o cabelo grande ainda. Quer o Apu? É velho? Aí ele vai ficar bravo com você. Aí vai ser da hora. Eu não, já tenho o meu rosto pra azucrinar. Imagina as pessoas se vingando de mim. Eu vou embora, fala com o outro eu ali, vai, tchau. Como se não fosse o suficiente esse rolê da Sam. Rolou um carnaval aqui no servidor. E eu fui de Dark Leaking. Ah, o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando. Salve, salve, rapaziada. Opa! Seguinte, seguinte. Eu vi que todo mundo caprichou nas fantasias aí, tá? Então, eu gostaria que viesse um de cada vez aqui em cima do palco, entendeu? Fazer um desfile. Então, é, fazendo favor, vai. Gente, tô bebendo água de banho, hein? Lembra? Então, tá, parabéns, parabéns, Daletinho. Eu me adicando os animes. Aí, ó. Uh! É o Goku, gente, é o Goku. Ah, essa aí é boa, a próxima é boa, hein, vai. Fala aí, pessoal. Aqui quem? Fala aí, o house. Eu sou o Alquim Aranha aqui, ó. Olha o Alquim Aranha. Alquim Aranha. Aí, Dalio, Alquim, o Filfil. Próximo, próximo. Quem vai? Bom, meus amigos, não sei se vocês perceberam, mas tá tudo muito escuro, a cidade chora. Hoje eu vim trazer pra vocês a liberdade, o caos. A cidade vai renascer aqui, ó. Psa... Não, peraí, errado, errado, errado. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Calma, não é psa na hora. Falta eu, né? Falta eu, né? É, bom, com licença, com licença. Nogal Minion aqui, tá? Pra vocês. Olha, parece aqueles caras que pintam a casa dos outros, né? É, o pintor. Eu saí pra almoçar e eu voltei agora. Por quê? Quando o nome da pessoa aparece em cima dela, é porque ela tá parada há mais de cinco minutos. Por que ela tá ausente na minha casa? Eu definitivamente não sei o porquê ela tá aqui. Eu vou prender ela na bedrock pra ver o que dá. Acho que vai ser legal. É, e por incrível que pareça, eu não fui até bedrock. Tem muita coisa pra cavar e é muito cansativo cavar tanto nesse novo Minecraft. Mas eu acho que já vai ser suficiente só pra dar essa mini trollada amigável nela, porque ela vai cair aqui em segurança e vai dar tudo certo. Tá bom, eu vou pegar um pouco de foguete. Nossa, faz tempo que eu não usei a lightra, hein? Vou colocar uma água aqui pra poder derrubar ela aqui na água. E vamos subir. Agora a gente só tem que empurrar a nossa amiga Nogal. Tá, agora como você quer um buraco perigoso, eu vou tampar pra mais ninguém cair aqui, né? Gente, enquanto eu prendi a Nogal lá embaixo, o Deletinho entrou pra falar comigo. E, Delet, eu tenho uma coisa pra te mostrar e eu acho que se você lembrar, você vai achar muito legal, cara. Ok, deixa eu ver. Tá compartilhando tela aí pra mim, porque eu não sei porquê que eu não posso ver no Minecraft. É por causa que tem um sistema de enderpelda, daí não dá pra você quebrar, blá, 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 tá ligado? Mas assim já vai dar pra você ver. Tá, você lembra da minha prisão, né? Normal. Lembro, aham. Ó, Delet, o que eu vou te mostrar, só você sabe como entrar, então não conta pra ninguém, tá bom? Sério? Eu tenho uma passada secreta aqui, ó, tá vendo? Aham. Oxi, o que você fez? É um teleportador de enderpelda, mas o que eu vou mostrar tá aqui em cima, eu quero ver se você se lembra. Digamos que... Essa coisa existe faz uns dois anos, Delet. Pera, quem que é isso aí? É o Luma? É o Illume de quando eu jogava só em você, É, lembra no Seabóquio? Legal, né, cara? Que Illume, lógico que eu lembro, velho. Que eu tinha o quartinho do Rock e tal, você lembra, né? Sim, o meu era quartinho rosa. Muito maneiro, né, cara? Você gostou? Gostei, velho. O pessoal sabe de onde é esse gatinho? Então, algumas pessoas sabem, algumas não, mas eu contei pro pessoal no vídeo, que era quando a gente jogava só em você, antes de ter o Apu, lembra? É, o Apu chegou depois, galera. O Apu é novinho. Ah, bom novinho ele não é, né? Mas, com os tempos, né? O Irmandade era só o LG. Não, mano, era da hora, né? Era da hora, saudade, hein, do SkyBlockzinho. Tá bom, e o esquema que eu quero usar pra poder voar de forma praticamente criativa no Survivor e enganar todos os meus amigos, eu vou precisar de uma crafting table. Essa daqui vai servir. Tá, era só pra ver o craft do Andame. É seis bambus e linha. Tá, bambus é onde tem. Calma aí. Aqui na minha casa é da Vila Irmandade 1. Pra quem não tá ligado, esquema passadilha secreta. Aqui não é tão secreta, mas... Aqui tem a minha primeira farm de XP. É uma farm muito maneira, aquela... Ó, tá lotado. Que ela funciona da seguinte forma. Gera um cacto, o cacto cai aqui e ele é esquentado numa fornalha. Os bambus são combustíveis. E quando tudo é esquentado, ele vem pra cá e vira XP. Que, por sinal, tá acumulado aqui. Deixa eu tirar minha armadura e vamos ver quantos de XP que eu vou pegar em um único clique. Se bem que dá pra eu reparar minha armadura, né? Não, vai, eu não vou reparar nada meu. Gente, sabe só que legal? Se eu travar isso daqui e eu pegar esses corantes aqui, eu vou pegar toda a XP de todos esses esquentados, de todos esses e de todos esses. Vamos ver quanto que dá. Eu tô com 15, né? Mano, 67 níveis sem fazer nada. Tá bom. E pronto, já limpei o sistema. Futuramente eu posso vir e pegar mais XP então. Que ótimo, né? Agora o que eu queria era bambu. Então vamos pegar vários aqui. Se bem que eu vou deixar o bambu daqui pra farmar XP mesmo. Acho que é mais importante. Vamos pegar bambu no Bema de Jungle. Acho que é mais prático e mais rápido, pra ser sincero. Aí, olha só. Já chegamos no Bema de Bambu. O problema aqui, como vocês podem ver, tem muito bambu. Vai dar um certo trabalhinho pra pegar todos eles. Mas a parte boa é que eu fiz uma Shooker Box. E ela é da cor dos bambus. Vai ficar muito legal. Tá, agora vamos pra lá, vai. E bom, enquanto eu tava pegando esse montão de bambu pra encher uma Shooker Box inteira, eu parei pra pensar na seguinte coisa. Eu também vou precisar de teia de aranha. No caso, a linha da aranha pra poder fazer os andames. E foi aí que eu parei pra pensar como que eu vou conseguir isso. Mas eu tive uma ideia. Ah, e aliás, gostei de pedir pra todo mundo se inscrever no canal e deixar o gostei. Enfim, vamos voltar, vai. Temos aqui a Shooker Box cheia de bambu. E eu vou ter que usar a Elytra totalmente legal. E eu vou passar o mais perto da base do Knight possível só pra rir, galera. Opa, Knight. Opa, Knight. Opa, Knight. Ó, 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 ó. De Elytra na nossa base, Knight. De qualquer forma, eu vou usar a Elytra porque eu vou precisar pegar uma coisa que tá voando no oceano. Eu lembrei onde tem linha aqui no servidor da Irmandade. E é na Mob Farm do Deletinho. Por sinal, faz muito tempo que ninguém fica na Mob Farm dele, né? Então eu não sei se vai ter coisa aqui ou não. Alguém colocou Andames, na real. Ah, tá, tá de boa. Tá bom, eu fiz as contas aqui e cinco packs já vai dar e sobrar pra gente. Então tá bom já. E pronto. Agora que já estamos aqui na Vila Irmandade 1 e eu já tenho tudo que eu preciso, eu posso começar a craftar esses itens. Prontinho, fizemos vários Andames. Agora a gente pega um pack de arenito e eu vou mostrar pra vocês a ideia do bug. A ideia do bug em si é fazer exatamente isso aqui, olha. Chega uma hora que a gente colocou nos Andames, eles caem. Ó, quando eu coloco um Andame no outro, ele se sustenta, mas chega a uma certa altura que por mais que eu coloque, ele vai cair. Agora, se eu fizer assim, olha. Aqui temos um Andame voador que eu consigo andar nele, mas os outros não conseguem ver. Gente, seguinte, eu fiz esse protótipo aqui de quatro bloquinhos que tá bem bom já. Funciona mais ou menos assim, olha. Eu venho aqui, coloco um bloco aqui e quebra aqui de novo, quebra aqui de novo. E assim, de pouco em pouco, eu vou aumentando a área. A questão é... Ô, Alcar. Oi, amigo. Oi, vem cá rapidinho. Vou perguntar pro Alcar se ele tá vendo aqueles blocos de Andame que tá voando. Se ele estiver vendo, é um fato curioso. Se ele não estiver vendo, nosso plano vai dar certo. Tadinho. Alcar, você está vendo algum bloco aqui nessa área que eu tô andando? Ah... Nada diferente do que eu tô habituado a ver, além do chão e das fábricas. Então, basicamente, pra você, tem o chão e nada mais, é apenas ar. Eu não tô andando em nenhum bloco pra você. Tipo, não tem nenhuma pedra, nenhum baú, nenhum, sei lá, um ender chest. Não tem nenhuma fornalha onde eu tô andando, né? Não, eu tô vendo blocos normais. Parece, inclusive, que é de leite e basalto. Tá bom, era só isso, então. Obrigado. De nada. É, bom, a ideia de eu chamar o Alcarquim é porque ele nem imagina desse negócio. Então, se ele nem suspeitou, ele realmente o que tá falando do chão é porque ele não sabe mesmo. Então, muito bom. Agora, meu plano é fazer isso aqui por esse buraco do Dende todo. Pronto, acho que essa área aqui já tá boa. Agora, a questão é, eu vou tentar fazer uma timelapse, mas eu não sei se a timelapse se salva, então eu vou fazer um pouquinho e vou ver no que dá. Mas a minha ideia é tampar aqui tudo com isso. Se bem que eu vou abrir uma conta secundária só pra garantir que não vai dar nada errado. Pera aí. Bom, gente, vocês viram aí que eu tentei começar a gravar a timelapse, só que assim que eu buguei o primeiro andame, como vocês podem ver, vocês não veem nada. Então, não vai dar pra fazer a timelapse disso aqui, não. Vou ter que só fazer mesmo e vocês vão ter que esperar ficar pronto. Então, até já, já. Calma aí, tá bom? Mas, sério, é muito estranho ver eu andando aqui. E, bom, gente, eu terminei. Eu tô aqui há uns 45 minutos fazendo isso aqui tudo, tanto que eu até optei por não fazer tudo completo. Fiz só uma boa parte, porque senão eu vou acabar esse vídeo aqui daqui a três meses. Mas eu fiz uma área bem grande e a resposta pra vocês se tá funcionando ou não é mais ou menos essa aqui, ó. Agora eu vou chamar o pessoal pra fazer a trollagem e vamos ver no que dá. É só eu não sair daqui e não cair no servidor de jeito nenhum. Enfim, vamos gostar pra que dê tudo certo, né? Beleza, meninos, eu trouxe vocês três aqui para um grande desafio. É um desafio, na realidade, muito fácil e quem conseguir passar ele, eu vou dar um bloco de nederita. Vou colocar isso, hein? E o melhor? Tá cheirando coisa ruim, isso aí, hein? Não, não, não. E pela primeira vez, não vai ter a taxa de inscrição. Ah, tá, pelo menos isso, né? Vamos, a brincadeira é a seguinte regra. Você não pode usar arco de flecha, tridente ou coisa que use projétil. Não pode usar enderpearl e nem eletra. A sua tarefa é nem eletra? Que eletra? Caso alguém tenha, uai. A tarefa é simplesmente me matar. Use sua espada. Não, agora não. Calma, ainda não. Não, não. Vocês podem usar. Então, ó, vocês podem fazer o quê? Vocês podem, por exemplo, me derrubar lá, podem me dar tapa e etc. Acho que entenderam. Alguma dúvida? Tridente não pode. E arco também não. E besta também não. Não, nenhuma dúvida. Só quando tá valendo. Então, a regra é o seguinte. Os três olham pra trás. House, conta até cinco. Não, olhando pra lá, né? Olhando pra lá. Conta até cinco, ele tá valendo. Tá. Eu vou contar, hein, ó. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Oi, foi, 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 foi. Cadê? Cadê? É tipo o Hunter. É, vem cá. Olha lá, olha lá. Oi, o Gê. O que é isso, cara? O que você tá fazendo? Pode vir, pode vir. É, Gê. Eu tô andando de boa. Pode vir, só me matar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá no criativo, como é que eu vou ir, véi? Oxi. Eu estou no Survivor, não teria como tá andando normal aqui, olha. Caraca. Mas tá no criativo, ó. Você tá no criativo, vai tirar flecha. Tá, atira no meu peito. Sai do criativo, sai do criativo. Para atirar, para atirar no meu peito, para atirar. Alguma só tá permitido. Mano, ele não tá no criativo. E aí, é o bloquinho de netheryta, gente? Pode vir. Vai lá, Rauz, vai lá. Não, Rauz. O que que foi isso? Não, cara. Caramba, véi, vi a luz. Tá lindo, Rauz. Como é que ele tá ali em cima? Então, gente, eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Basicamente, tem um milhão de andames aqui. Eu usei um bugzinho do Minecraft que a gente pode usar os andames para voar. E é isso que vocês acharam. O que você foi e o Rauz não foi? Por causa que o bug só funciona para quem estava online no servidor na hora que ele foi feito. E é por isso que eu não podia sair de longe daqui. Se eu relogar no servidor, como é um bug visual, vai sumir tudo. Essa ponte é uma ponte que só as inteligentes vêem. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mano, como assim? Você fez isso no lugar inteiro? Não, inteiro não. Eu fiz grande parte dele, basicamente. Caraca. Cara, que viagem, mano. Mas peraí, 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 peraí. Chega aqui pertinho, chega aqui pertinho. Eu já desisti dessa ideia de matar você. Tá bom. Tá, fica nesse bloco aqui, sei lá. É que esse bloco, esse aqui tem. Esse aqui, aquele outro não. Tá, esse aqui tem. Tá. Tá, item não fica. Pra mim ele fica, peraí, deixa eu dropar, deixa eu dropar. Não bate não, não bate não, não bate não. Ó, pra mim o item fica por um pouquinho e cai. Por que que eu não consigo ir, mano? Não sei, mas basicamente é isso, mano. Isso é muito maneiro, velho. Eu achei muito da hora. Que doido, velho. Bom, ninguém ganhou o netherita, tá bom? Vocês perderam, galera. Nossa, você saiu, você saiu, hein?